Que inclui a fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pelas regras atuais, a pessoa com fibromialgia precisa contribuir pelo menos um ano para a Previdência antes de pedir aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O texto que foi para a Câmara dispensa os pacientes de cumprir esse prazo para obter o benefício. Essas pessoas que apresentam esta dificuldade precisam da parte do poder público ter um olhar especial porque de fato a cidadania, a dignidade tem que ser assegurada. O que a gente procurou fazer, dada essa circunstância de afetar completamente o desempenho pessoal, a atividade pessoal e a vida diária dessas pessoas. A fibromialgia é uma doença crônica. Provoca muitas dores no corpo e está associada a fadiga, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Eu fazia tudo muito rápido, fazia muito fácil, as coisas eu me levava... Agora eu sinto muito pesada na hora de fazer o serviço, até o próprio serviço, né? Seria para cuidar de criança, né? Eu não tenho o mesmo pique. O projeto surgiu de uma iniciativa popular. Foi a primeira vez que o plenário aprovou um texto que nasceu da sugestão de um cidadão. E qualquer pessoa cadastrada no portal e-cidadania pode sugerir um projeto de lei. Existe no portal e-cidadania uma ferramenta que é denominada ideia legislativa. Então, como é que isso funciona? O cidadão tem uma determinada ideia, totalmente disforme, sob forma alguma. Eu quero que isso faça uma lei sobre determinado assunto. Aí ele entra no portal, cadastra essa ideia. Essa ideia dele, qualquer que seja, fica num prazo de 120 dias submetido sobre consulta popular. Se ela obtiver, nesse intervalo de tempo, 20 mil apoiamentos, ela é remetida à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que vai analisá-la. Se a comissão achar que ela deva prosperar, seja que ela deva ser transformada numa proposição legislativa, ela é transformada e começa a tramitação pelas demais comissões do Senado e, posteriormente, pelo plenário.